Uma primavera com cidadãos. Claro, eu estou fazendo aí uma referência ao nome daquele acampamento instalado na Câmara Municipal de Natal, que se intitulou Primavera Sem Borboleta. O resultado daquele acampamento é surpreendente, inclusive para mim. Poucas pessoas imaginavam que aqueles estudantes chegariam tão longe. No início, eles contavam com um descrédito da maioria das pessoas. No final, eles foram personagens de uma grande surpresa. Surpresa porque durante quase os 11 dias tentaram descredenciar o movimento por ele ter ligações partidárias. Mas, afinal de contas, quantas pessoas não têm ligações partidárias no Brasil? Quantas pessoas não assumem a sua preferência partidária? Acredito que o fato daqueles estudantes serem filiados ou não a partidos políticos não os descredencia. Afinal de contas, se eles eram ou são filiados a um partido político, outros gestores são filiados a outros partidos políticos. É natural, inclusive porque vivemos em um país democrático. Mas, o centro da nossa reflexão nesse momento é o quão longe chegou o movimento, o acampamento Primavera Sem Borboleta. Chegou longe porque, em dois aspectos. Primeiro, eles se mantiveram muito unidos e firmes no propósito de cobrar um ansei onde o presidente ou o relator fosse da bancada de oposição. E, o segundo aspecto, quando imaginava-se que eles iriam aceitar o acordo firmado na UAB, onde o presidente da Câmara, Edivan Martins, dizia que não tinha como oferecer a presidência, os estudantes se mantiveram firmes e acampados. Mas, o aspecto mais importante desse acampamento foi a lição de cidadania. As manifestações ficaram resumidas, se é que poderíamos usar o termo de resumidas, a discursos, faixas e gritos de ordem. Então, foi sim uma manifestação ordeira. Uma manifestação que deu uma lição de cidadania. E os estudantes, bem organizados, provaram para todos que é possível ecoar o grito de protesto. Não me compete aqui dizer se eles estão certos ou errados nas cobranças. Mas me compete aqui dizer que eles trouxeram, sim, um exemplo de cidadania. De cobrar e se articular o suficiente para que o grito ecoe. Não só numa cidade, não apenas em um estado. Mas o grito desses estudantes ecoou por todo o Brasil. As manchetes, as matérias nacionais são prova disso. E prova também de que o acampamento, que era primavera sem borboleta, em uma referência à prefeita de Natal, Micarla de Souza, tornou-se primavera cidadã. Que outras primaveras possam vir. Não com acampamentos, ou podem ser com acampamentos. Mas primaveras onde pessoas vão para as ruas, ordeiramente, pacificamente, protestar e fazer legitimamente seus gritos ecoarem.